Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Dois veículos roubados aí na Zona Norte Tático 01, CPC 10 Focalizamos aqui Na BX 101 N Os dois veículos aqui por trás do posto Campo Belo Um Hilux E um Peugeot Chegando aqui no local para Mostrar mais de perto A Triton Eu falei Hilux mas era Triton E o Peugeot Peugeot Preto Peugeot Preto Já fizeram aqui Zé esse carro? Pega aqui Nada? Pega aqui 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 Ciclo Pega aqui A chave tá na ignição aí, Zé? Tá não Esse aqui tá? Tá Tá na ignição Puxa aí a placa Vê se tá Copou um CPC-10 Ok, Cão, Peijão Preto Quilo dobrado Charlie Quilo dobrado Charlie Oitavo negativo Primeiro nono Oitavo negativo Primeiro nono Vê se tá com queixo aí, Cão, velho 80-19 Foi não, Zé? O mais falou lá que era trevis Ok, copiado Os três armados O boy falou Roubado Ah, meu irmão Isso foi aquele que eu postei, homi Caiu agora Foi, pô Foi eu que eu postei Essa porra Desse negócio aí, viu Não vai tá mais aqui Postei o no História O Peijão tá roubado, Zé? É o que eu postei ontem Me lembro agora Quando for quebra do Pachão Do Seu Gonçalo Aqui tá Aqui tá na ignição O Peijão Mas é ele mesmo Esse carro aqui Zé, vamos adiantar? Porque se não der certo lá A gente tem que voltar pra DHC Tá no flagrante A gente vê aqui E aí O flagrante ia demorar Vamos? Vamos pra ver que o senhor citou A BRF aí do Manda, manda agora Do Peijão Beleza Valeu CPC 10 Adianta, câmbio Ok, anota aí Copiado, copiado Eu tinha Eu tinha realmente já Compartilhado aí nos Instagram Nas redes sociais esse veículo Copou o CPC 10 Eu vou ficar aqui no local O Tato C01 não tá com flagrante Tá em QTADP, ok? Copiado o CPC 10 Adianta aí, três, três Copi não Alô, boa noite Eu sou o que é pastor? Eu é pastor Teve um Peijão preto roubado Aquilo é KKC 8019 Eu tô com ele aqui, viu? Ele tá Ele tá aqui O senhor sabe onde fica o posto de campo Campo Belo, na BRF 101 Pronto da rotatória Sentido extremóis Pronto, você passou O posto de campo Belo A primeira direita De areia Ele tá na primeira granja Esse carro foi usado agora Pra roubar outro carro Que também tá aqui Um Atriton Tá bom? Eu tinha compartilhado Eu tinha compartilhado Ontem, ontem, ontem Esse veículo No meu Instagram No Instagram de Força Tática Que a gente tem Aí por coincidência É o seu carro hoje E a chave tá na ignição E a chave tá na ignição Certo? Eu vou fazer o seguinte Eu preciso que o senhor vá Pra plantão Zona Norte Tá? Eu vou pegar o carro do senhor Eu tô esperando O outro O outro O proprietário da Atriton Vim com a chave reserva Porque Esse Esse número do senhor É É WhatsApp? É Pronto Eu vou Eu vou Eu vou salvar E vou mandar A salva do senhor Tá bom? Muito obrigado Aí eu vou Plantão Zona Norte Estado da Redinha Tudo bem Eu vou levar pra lá Se o senhor não chegar Ele vai estar lá Tá bom? Porque o senhor tem que ir lá Pra pegar uma guia Pra levar seu veículo Pra depois Pra retirar a queixa Tá bom? Eu mando agora Eu mando agora Só um momentinho Tá bom? Nada Fique na paz Prazer Não tem né Comanda a chave Tá aí na ignição? Qual? A chave da tritão Tá não Tá não? Tá não Tem que trazer Lembra? Não Foi abandonada Ele juntou aqui Foi valeu Eu mandei ele vir Um Quanto antes Um ano Que a gente tá aqui Na hora de mata Só esperando ele Viu? Você lembra? Você compartilhei? Valeu Tchau, tchau Você compartilhei? Era esse O Peugeot Quando ele falou De um pastor De São Gonçalo Aí eu me liguei Que era ele O senhor ligou pro pastor? Liguei Mas o dele tá Da queixa, né? Esse daí? Esse aqui tá A gente tem que gravar o plantão Eu vou aqui salvar o número dele E vou mandar umas fotos pra ele aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau